E aí galera, estamos aí parados Aqui na central da Sonai Olha a quantidade de caminhão esperando para descarregar Aqui é a pegada, aqui é o ponte dos caminhões Olha a quantidade Aqui é um centro logístico do Grupo Continentes Então, vai estar aí o meu bichão Vou fazer uma propaganda para o meu professor Então pessoal, aqui são vários mercados É um grupo de, uma rede de mercado Estamos aí à espera Já descarreguei ali, nesse armazém aqui O armazém lá, cheguei lá cedo E agora é esperar aqui A quantidade de caminhão aí, tudo parado E aqui é aquele jeito É a hora que eles querem Temos que aguardar Temos que aguardar galera Não tem o que fazer Assim, vai entrando e vai saindo do caminhão também Temos que é rápido Olha, esse senhor ali Estacionou aqui na mesma hora que eu estacionei E já vai para o Kaiser Já ligou ali o caminhão E eu estou aqui ainda Esperando Vários caminhões ali Vários Vários caminhões ali